Pô, é melhor aqui no Núcio, dá uma olhada, ó. A felicidade do Thiago aí. Pois eu sei que quer buscar o fim. Ah, quer ler o meu passinho, tem que filmar uma vez só. Um assim, ó. Tá pronto? Ó, corta aí, ó. Não, você não me conhece bem. A música da Galley House. No mínimo... No mínimo umas cinco vezes por dia. Dia de chuva hoje. Cortaram minha luz, o que é que eu vou fazer? E agora o melhor. Ó, Felicidade da Mário. As gurias tão tendo uma lasanha pra hoje ter noite. Música Molho de guisado de frango. No estrogonofe. Música 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 Música